Quando você me abraçou Juro foi a última vez E eu não fiz mais nenhum pedido Desde então Quando meu passado errou Quando meu futuro calou E a projeção de qualquer coisa Eu abro mão A vida é um teste de Essência de calculação Pra sempre Liberando essa confusão E me desculpa novamente Tudo parece acabar Dindo o que só começou Eu compro de nossa justiça Como o mal Acho que pode ser Deus Tentando me castigar Eu não me importo de seguir Sem dúvida De outros precisamos Não sei o que eu entrei Nunca é tarde Quem era o adulto Mas eu sempre É mais difícil ainda Meus sentimentos fluem Só com você Quando eu deixo em mim Eu vou só me correr De horas já faz o meu coração Até o bem é preciso voltar A gente pergunta se tenho motivos pra chorar É que o amor decidiu me devagar Pra dor de justiça Sem um abate Gira o fantasma Mas não for esquecida Quanto mais meu coração quer bater É bem assim Mas o fogo aumenta Meu caminho Vamos se desfazer Parece que não possa evitar Eu sei que as paz são nada Só com você Atravesso o tempo Só pra te ver Talvez em uma outra Encarnação Eu tenha tudo na minha mão Com você E naquele ano O que eu estou usando correr O que eu sinto pode te comprovar Que eu não preciso da eternidade Quando você me abraçou Tudo foi a última vez E eu não fiz mais nenhum pedido Desde então Nosso futuro chegou O meu quarto que já passou Só pra te ver você De qualquer coisa Eu abro mão Mas não me escuta Vão de me compreender Eu não aprendi Nem mais do que um pouco De atenção Eu abro meu coração Eu pego em suas mãos E quando eu juro Eu faço tudo, tudo